ENIGMA DO ORIENTE Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Boa tarde ou boa noite? Eu sou Igor Silva e esse é o canal Enigma do Oriente Tudo bem com vocês? E o nosso tema hoje é Vamos saber sobre a sua vida amorosa em 10 cartas, pessoal? Tudo sobre a sua vida amorosa em 10 cartas Em relação a pessoa que você gosta, tá? Você vai mentalizar a pessoa E nós vamos desvendar a vida dela em 10 cartas Tudo sobre a sua vida amorosa Traz a energia da pessoa pra cá Esse é o canal Enigma do Oriente Se você gosta do nosso canal, deixe o seu like Ative o sininho e se inscreva Quero agradecer a todo mundo que tem participado dos vídeos Todo mundo que tem deixado seus comentários Gratidão por vocês sempre estarem aqui fazendo parte do nosso canal Pessoal, Montinho 1 é o Montinho da Santa Bárbara Em Ação Montinho 2 é da Santa Saracali 1 e 2 são pra pessoas que já tiveram alguma coisa com esse ser amado Opção 3 é Santa Catarina E opção 4 é Xangô São pra pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano Vamos saber tudo sobre a sua vida amorosa em 10 cartas Lembrando, pessoal Mesmo que você não tenha tido nada com ela A sua vida amorosa Vamos ver se tem a ver com essa pessoa Tá bom? As quatro opções estão aqui Se você não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo, tá? Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso Pra quem escolheu a opção número 1 Santa Bárbara, Minha Mãe Ansan Vamos ver aqui, pessoal Tudo sobre a sua vida amorosa em 10 cartas, tá bom? Mentaliza aí a pessoa que você gosta Mentaliza, foca na pessoa, entendeu? Lembrando que é uma tiragem coletiva Não tem como combinar com todo mundo, tá, pessoal? Por isso a importância de fazer uma consulta particular Tem gente que bota no comentário É, mas não combina comigo Ou você escolheu errado Ou não é a sua energia Por isso que eu falo pra você fazer uma consulta Com a sua energia, entendeu? Não adianta eu botar no comentário reclamando Que é indiferente pra mim Não tem como combinar com todo mundo, tá bom? Deixa de ser clicli Esse é o recado que a espiritualidade manda te dar Tem gente que reclama de tudo, né, pessoal? Incrível Além de estar ganhando uma caridade A pessoa ainda acha no direito de reclamar ainda Aí depois não entende por que a vida não anda Tá mais do que provado aí, tá? Bom, mas ainda bem que é a menoria das pessoas A maioria das pessoas são pessoas sensatas E é por isso que eu venho gravar vídeo todos os dias Porque existem pessoas sensatas no canal, tá bom? Bom Tudo sobre a sua vida amorosa em 10 cartas Eu sou Igor Silva Esse é o canal Enigma do Oriente Olha, lembrando da promoção, hein, pessoal? Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Que qualquer pessoa pode fazer aquisição, tá bom? Quero lembrar vocês também da promoção Onde eu vou dar uma consulta De 30 minutos Via videochamada, tá? Pra quem juntar as palavras É o Caça a Palavra do canal Enigma do Oriente, tá? Todos os vídeos eu vou Falar uma sequência de palavras Aonde na próxima Toda segunda-feira sai o resultado, né? Só me chamar no WhatsApp E me dar a sequência das palavras Que vai ser falado no vídeo Em qualquer parte do vídeo, tá, pessoal? Aquela pessoa que acertar a sequência, tá? Vai ganhar uma consulta, tá bom? Vamos pra opção número 1 A opção da Santa Bárbara Minha mãe é Sam Sua vida amorosa em 10 cartas Mentaliza a pessoa que você gosta Lembrando que a opção 1 São pra pessoas que já tiveram alguma coisa Com esse ser amado, tá bom, pessoal? Somos do canal Enigma do Oriente E eu sou o Igor Silva Sua vida amorosa em 10 cartas Bom, vamos lá Pra você que escolheu a opção da Santa Bárbara A opção número 1 A sua vida amorosa se encontra como, Igor? Como está a minha vida amorosa Nesse atual momento? Bom, eu falo pra você o seguinte Sua vida está parada Sua vida amorosa está parada Você tem a sensação que nada acontece, tá? Você aqui quer uma renovação da sua vida amorosa A maioria das pessoas que escolheram a opção da Santa Bárbara Querem uma renovação Querem mudar Ou seja, se for pra pessoa voltar Que ela volte melhor Se não voltar melhor Que ela fique pra onde está E bola pra frente A maioria das pessoas aqui Querem renovar tudo Elas querem mudar totalmente a vida Outra carta de mudança Que fala mudança, movimentação, novos ciclos, tá bom? Aqui o destino está trazendo pra você um relacionamento bom Provavelmente um relacionamento kármico Se você pensou em alguém A sua ligação com essa pessoa pode ser kármica Por isso que você não consegue esquecer, tá? Inovação, sim, nos seus caminhos Tá bem claro aqui que você vai viver um ciclo melhor Um ciclo aonde vem sucesso e com rapidez Outra carta de mudança, gente Vai ter uma mudança muito positiva na sua vida, tá? Em relação a essa pessoa que você mentalizou aí, tá? Eu vejo essa pessoa voltando para os seus caminhos Com mais estabilidade, com mais segurança Sabendo mais o que quer Para quem não está separado Essa pessoa vai ter uma evolução maravilhosa aí, tá? Com você Essa pessoa vai te tratar melhor Essa pessoa está descobrindo o seu real valor aí, tá, gente? Mas a maioria das pessoas aqui estão separadas E a energia que está aqui É uma energia de renovação É uma energia de mudança É como se você não se permitisse mais Ficar parada Esperando ninguém Ou esperando alguém se decidir Vejo que isso cresce dentro de você Vejo que você é uma pessoa que Quer viver o amor Você quer superar Qualquer tipo de dificuldade que esteja no seu caminho E você quer sim Amar e ser amada E aqui eu vejo essa mudança acontecendo Com essa pessoa que você pensou aí Eu vejo que essa pessoa Que você pensou Ela é uma pessoa que tem medo de te perder Por isso que ela vai se permitir essa mudança, tá? E essa pessoa aqui que você pensou Ela pode até ter uma outra pessoa Por isso vem essa mudança Onde ela vai decidir por você Para algumas pessoas Essa pessoa é casada Ou tem alguém Mas eu falo para você Que essa pessoa Larga essa pessoa para ficar com você, tá? Até porque essa pessoa Você está passando por um duelo, tá? E eu vejo que isso vai ser resolvido Para quem sabe que a pessoa não tem ninguém Essa pessoa É uma pessoa que ela Vai ter um movimento amoroso Muito forte com você Com grande potencial Ela está decidindo isso Mas é uma pessoa o quê? Que ela só age com sabedoria Por isso que ela está quietinha no canto dela Porque quando ela vier E vai ser rápida agora Ela vai vir E vai se mover com segurança Porque ela não faz nada Que deixe ela insegura E outra coisa Ela também vem porque está arrependida Ela está muito arrependida De alguma coisa que fez com você E essa separação também Deixa essa pessoa arrependida Ela quer voltar para você Porque essa finalização Mexeu demais com a mente dessa pessoa E ela está sofrendo longe de você Às vezes você entende Que o fato dela não demonstrar Ela não esteja sofrendo Mas ela está sofrendo sim E vai ter uma mudança significativa Na história de vocês aí Recado do universo para você Referente a essa situação Ame-se primeiro À medida que você se ama Você faz a pessoa ficar mais interessada em você Solte os problemas de controle Permita que essa situação se desenrole naturalmente Não veja essa situação como um problema Deixa essa situação Que ela vai se resolver naturalmente Confie em você Ame-se primeiro Amor verdadeiro Esse romance pode ser o romance de uma vida Quer dizer Aqui O universo vem dizer para você Que essa mudança que você tanto quer Vai acontecer Essa pessoa que você quer Ela volta para a sua vida De uma maneira melhor Tá Porque saiu quatro cartas de mudança Gente Realmente vai haver aqui Não tem como não acontecer Essa foi a opção número um A opção da nossa querida Santa Bárbara Tá Lembrando a vocês Tá Se não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazendo e desfazendo Qualquer tipo de trabalho Especialidade na área amorosa Temos uma promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Tá bom, pessoal? Jogamos Búzios, Tarô E também Baralho Cigano É Canal Enigma do Oriente Ó Você está falando da onde? Diga aí a sua cidade Seu bairro Seu estado Seu país Fala pra mim Você é corujete da onde? É enigmática da onde? Vamos agora pra opção número 2 A opção da Santa Sara Kali Pra quem escolheu A padroeira do povo cigano A rainha do povo cigano, né? Pra você que já teve alguma coisa Com essa pessoa Você quer saber de alguém Vamos ver a sua vida amorosa Em 10 cartas Relacionada à pessoa Que você quer saber, né? Mentaliza a pessoa aí Vamos saber em 10 cartas Sobre a sua vida amorosa Traz a energia dessa pessoa Pra cá, por favor, tá? Canal Enigma do Oriente Pessoal Canal Enigma do Oriente Quero mandar alô pra Eliane Lá de São Paulo Eliane, bom dia Boa tarde Ou boa noite O seu alô já está dado Pediu, recebeu Vamos ver, pessoal Sua vida amorosa Em 10 cartas Mentaliza a pessoa Aqui é pra quem já teve Alguma coisa com essa pessoinha Tá bom? O montinho já foi feito Vamos agora Para o recado do universo Muita gente adora o recado do universo Ele vem certeiro Vamos ver aqui Quero mandar alô pro canal Do Iago Duran Grande Iago Duran Ontem me deu os parabéns Ao vivo Lá na live dele Gente Vai lá no canal Do Iago Duran Coloca um comentário Eu vim através do canal Tarô Enigma do Oriente Assim que o Iago me falar O seu nome Você vai ganhar 5 respostas Hein, pessoal? É, você vai fazer 5 perguntas Basta o Iago me dar o seu nome Vai lá Fala, Iago O Igor lá Do canal Enigma lá Pediu pra vir aqui Te seguir Que eu ia ganhar isso E o Iago mandando a mensagem pra mim Falando o seu nome E você ganha Tá bom? Pessoal do Montinho 2 Da Santa Sara Kali Vamos lá, pessoal Sua vida amorosa Em 10 cartas Mentaliza aí, por favor A sua vida amorosa A pessoa que você gosta Ou as pessoas Mentaliza Traz a energia dessa pessoa Pra cá, por favor Somos do canal Enigma do Oriente E eu sou o Igor Silva Então, pessoal Presta atenção aqui Pra você Que pensou numa pessoa Você não está com essa pessoa Que eu estou vendo Muitas pessoas não estão juntas Eu falo pra você Que vai ter uma grande virada Nessa situação Aonde você vai ficar Com essa pessoa novamente Tá? É uma pessoa Que está no racional Mas ela quer um sentido novo Vocês têm uma conexão De pensamentos Muito verdadeira Tá, gente? A verdade Vem à luz Essa pessoa está com mais clareza Em relação a você E eu vejo você também Mais decidida Você com muita paixão Tá? Essa pessoa está carregando o mundo Nas costas Está arrependida por alguma coisa Que possa ter feito a você Essa pessoa deseja trazer Uma transformação pra sua vida Ou seja Sua vida amorosa Ela vai sofrer Uma reestrutura Tá? Eu vejo você Se unificando novamente Com essa pessoa Que você tanto gosta Por quê? Dá pra ver aqui Que você fica esperando A notícia dessa pessoa E nada de chegar Tá? Mas eu vejo que vai chegar A notícia que você quer Vai chegar o convite E vocês vão renovar Esse romance aí Por quê? Porque esse ser humano É um ser humano Que tem muito amor por você Tá? E também porque você Está fazendo magia Feitiços e orações Tá? A maioria das pessoas aí Estão fazendo alguma coisa assim E com isso Você está deixando Essa pessoa Com medo de te perder Tá? E essa pessoa Tem muito sentimento por você E está pensando demais em você Ou seja Você não sai da mente Dessa pessoa Seja lá O tipo de oração Magia Ou feitiço Que você está fazendo Está dando certo Sua vida amorosa Vai ter um reinício Você não veio Pra ficar sozinha Você veio Pra ser feliz E você vai ser Eu vejo aqui Essa pessoa Tomando uma atitude Tomando uma ação Pra se comunicar com você Tá? Ela gosta de você Ela vigia você Ela procura saber De você Por mais que essa pessoa Não demonstre Gente Você marca essa pessoa De alguma maneira Você tem o seu valor Pra essa pessoa E vale a pena Lutar por ela Isso é o que as cartas Estão te dizendo Tá? Vale a pena Lutar por ela O caminho dela Não está fácil Tá? Ela está totalmente Remando contra a maré Nada está dando certo Pra ela Por isso que ela vai Voltar pra você Porque ela Caiu a ficha Dela Que essa pessoa Gosta de você E eu vejo Essa pessoa Estudando o relacionamento De vocês Pra poder Voltar pros teus caminhos E superar qualquer tipo De obstáculos Ou seja No seu caminho Vejo uma estabilidade Uma segurança Chegando Pode ter certeza Que você vai viver O seu romance Tão desejado Até porque Está dentro do coração Isso cresce Você tem amor Por essa pessoa E é um amor forte Não é qualquer tipo De amor Então eu vejo Que Você está Em total evolução Você está Se sentindo Mais sensual Mais bonita Mais viva Ou mais vivo E com isso Você puxa o amor Pra você Sua autoconfiança Está lá em cima Sua autoestima Você está de bem Com você mesmo E com isso Você atrai as coisas boas Tá bom Eu vejo Essa pessoa Tomando uma atitude Tomando uma iniciativa Tem muito desejo Por você Assim como você tem Por ela E ela volta Nos seus caminhos E vocês logo logo Vão estar Fazendo amor Novamente Pra maioria das pessoas Aqui Tá gente Falaram dessa forma Eu falei dessa forma Claro que não tem como Combinar com todo mundo Por isso a importância De você fazer Uma consulta particular O Whatsapp Tá sempre Na descrição do vídeo Tá Tem uma promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Recado do Universo Pra opção 2 Da nossa querida Santa Sara Kali Vamos lá O que o Universo fala Sobre essa situação Do Montinho 2 Ame-se primeiro Tenha amor próprio Que com amor próprio Você fica mais atraente Preste atenção Nos sinais Que estão alertando você Essa pessoa Vai voltar pra sua vida Preste atenção Nos sinais Entenda a sua energia Alegre-se para os outros Olha só Preste atenção aqui Aqui pede pra você Entender a sua energia Estender ela para os outros À medida que você fica alegre Fica com autoconfiança Se ama primeiro Você fica com uma alegria Contagiante Você fica Mais sensual Mais bonita Ou bonito Você fica mais atraente Pra todos E com isso A sua alegria A sua leveza Contagia todo mundo E com isso Você atrai Sempre pra você O amor Tá Atrai olhares Essa pessoa Vai te pedir pra voltar Tá Essa pessoa Que você pensou aí Bom Jogamos Búzios Tarô E baralho Cigano Tá pessoal Búzios Tarô E baralho Cigano Eu leio todos os comentários Que vocês colocam Fazemos Fazemos qualquer tipo De trabalho E a palavra de hoje Que vocês estão esperando A palavra de hoje É Bons momentos Chegando Bons Não Vou botar uma palavra Mais fácil Viva O bom Momento Viva Deixa eu anotar aqui Tá pessoal Viva O O Bom Momento Ontem eu dei Uma palavra Hoje eu estou dando Uma frase Pessoal Vai juntando Quem me passa tudo Anota o dia Me passa tudo Pra você Ganhar a consulta A primeira pessoa Vai ganhar Não é sorteio Não Tá Vamos pra opção Número 3 Santa Catarina Pessoal Santa Catarina Opção número 3 Pra você que nunca Teve nada com essa pessoa Mas você quer saber Da sua vida amorosa Se vem um amor novo Se não vem Se é essa pessoa Entendeu O que você está pensando Mentaliza sua vida amorosa Em 10 Cartas Mesmo que você não tenha Ninguém em mente Não importa A opção pra você É a 3 ou a 4 Tá A opção Pra quem nunca Teve nada Com ninguém Amor novo Opa A carta caiu Aqui Pessoal A carta caiu As cartas Caíram Bom, vamos lá As cartas estão pulando Tem gente aqui Que vai ter amor novo Aqui Nessa opção 3 Aqui As cartas voaram Aqui da minha mão Bom, vamos lá Opção 3 Da Santa Catarina Sua vida amorosa Em 10 cartas Pra quem não tem amor Pra quem só tem Uma amizade Tá, pessoal Entenda Ainda bem O que está sendo falado É pra quem não tem amor É um novo amor Ou alguém Que tem uma amiga nova Ou um amigo novo Você nunca teve nada Com essa pessoa Vamos ver Sua vida amorosa Mentaliza a pessoa Por favor Vamos lá Opção 3 Esse é um sucesso É um sucesso pra você E diferenciar um amor Carga outra pra ficar com você Carga outra pra ficar com você Não é ilusão Essa pessoa Essa pessoa te deseja Ela é ilusiva E hoje ela vê tudo com mais clareza E é por isso É por isso que ela vai tomar uma atitude Pra quem não é ilusão Como eu não é ilusão É por isso que você não é ilusão É por isso que você não é ilusão É equilibrada financeiramente Uma pessoa estável No trabalho dela Uma pessoa diferente de todas Que você já teve Qual é o recado do universo Pra você da opção 3? É seguro pra você amar Perdoar é aprender Amor é verdadeiro Você vai vivenciar Nesses dias aí Gente Uma etapa na sua vida Onde você está ficando positivo Na área sentimental Na área do amor E com isso Você vai ter a opção De escolher entre duas pessoas É seguro você amar São duas pessoas boas Mas aí a escolha Realmente vai ser sua Ainda bem É um bom problema Né pessoal Pra quem estava só É um bom problema Você ter que optar por alguém Lembrando a vocês Se você achar Que não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp É o 2199 703 7548 Está sempre na descrição do vídeo Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Especialidade na área amorosa Temos uma promoção pessoal Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta via gravação De áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar o horário Tá bom? Vamos pra opção número 4 A opção do Pai Xangô Gente Opa Pra quem nunca teve nada Com essa pessoa Sua vida amorosa Em 10 cartas Tá? Não pense Ninguém Do seu passado É alguém novo Que vai chegar Na sua vida Ou alguém Da sua vida Que você nunca Tenha tido nada Entendeu pessoal? Vamos ver Aqui sua vida amorosa Em 10 cartas Como vai ficar Uma pessoa Que você nunca Tenha tido nada Sério Tá pessoal Aqui é pra quem Tá conhecendo alguém Uma amizade nova Uma amizade antiga Que você nunca Teve nada com ela E agora Surgiu esse interesse Será que vocês Vão ficar juntos? Mentaliza aí Por favor Essa pessoa Traz a energia Dela pra cá Ou será que Vai aparecer Uma pessoa nova Gente Será que Alguém novo Será que Aquela pessoinha Antiga Que você Sempre quis Mas não teve Coragem de falar Nada Somos do canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva E vamos Descobrir aqui Em 10 cartas Sobre a sua Sua vida amorosa Gente Opa 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 Bom Vamos lá Pessoal Presta atenção Aqui Sobre a sua Vida amorosa Olha Você aqui Vai viver Abundância De sentimentos Você vai ter Um relacionamento Sim aí Tá Onde você Vai ter uma coisa Que vai te trazer Uma Segurança Total Tá Eu vejo você Em comum acordo Com uma pessoa Aí Onde vocês vão Firmar uma relação É uma pessoa Que tá vindo Com 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 cansaço É uma pessoa Que passou por vários Tipos de trauma Mas você Tá apoiando essa pessoa Aqui gente É pra pessoa Que Você tá conhecendo Uma amiga Ou é uma amiga Do passado A pessoa passou Por certos traumas Onde você Tá dando a mão Você tá se aproximando Dessa pessoa Você tá sendo Uma pessoa Diferente Você tá conseguindo Tirar os sentimentos Dela de culpa As tristezas Você tá dando Um apoio Pra essa pessoa E eu vejo Essa pessoa Ela realmente Ela já pensando Em você De uma maneira Diferente Mas tem a crença Limitante Tem a moralidade Que essa pessoa Tem Que atrapalha Um pouco Mas eu vejo Essa pessoa Realmente Passando por cima Disso Confiando em você Tendo uma harmonia Com você Você se permitindo Amar você Entendeu Porque você Completa essa pessoa Você Essa pessoa Tá tendo uma visão Sobre você Que você Completa ela E essa pessoa Realmente Ela quer você Na vida dela Não se assuste Se essa pessoa Fizer uma declaração Pra você Do nada Tá Essa pessoa Estava cansada Estava apanhando Da vida Você tá dando Um caminho Pra essa pessoa Tá ensinando Essa pessoa Que é possível Amar Ela está começando A confiar em você De uma forma Totalmente diferente É uma pessoa Que ela não se move Sem ter certeza Tá Mas você faz Um bem danado Se você está Separado dessa pessoa Se esfriou Essa pessoa Volta a ter contato Com você Porque já tem Sentimentos Se ela não Esfriou com você Ela vai se aproximar Cada vez mais Porque ela vai se entregar A esse amor Tá Xangô vem aqui Falando que vai fazer Justiça sobre essa Relação Em relação a você Essa pessoa Muito positivo Aqui gente Pra você Que pensou Numa pessoa Qual o recado Do universo Pra essa situação Amor verdadeiro Faça o seu esforço Grande amor Vale a pena E mantenha Sua mente aberta Sua alma gêmea Pode ser diferente De você Pessoal Aqui o recado Do universo É curto e grosso Essa pessoa Foi o espiritual Que botou nos seus caminhos Para você ajudar Ela E automaticamente Por você estar Ajudando Você estar Demonstrando Para ela Que vale a pena Confiar na vida Confiar nas pessoas Ainda Mesmo que você Apanhe E você vai Vivenciar um relacionamento Com essa pessoa Porque essa pessoa Tem sentimento Por você Não é ilusão Da sua parte Vale a pena investir Tá bom Somos do canal Enigma do Oriente Deixe o seu like Ative o sininho E se inscreva no canal Tchau